Com a Mônica agora, porque essas medidas foram tomadas, né Mônica? Porque a Ômicron avança, alastra de uma forma muito rápida, os hospitais estão começando a ficar cheios, enfim, é uma medida preventiva. Boa noite pra você. Boa noite, PH. Magno, exatamente isso. Foi a primeira explicação dada pelo secretário municipal de saúde, Durval Pedroso, durante a coletiva, agora há pouco, na prefeitura, aqui no Paço Municipal, falando que é uma estratégia em função desse avanço da Ômicron, embora as pessoas já estejam mais vacinadas, não estejam tendo tantas reações, mas os hospitais, as unidades de saúde, juntou aí com dengue, com gripe, né, estão sobrecarregadas, eles estão tentando manter ali um suspiro, a gente pode usar essa palavra, né, de pelo menos 20% até o esgotamento dessa capacidade, mas a gente vê que essa diferença já está bem menor. E aí, não tem festa de carnaval, não tem balada, não vão ter shows, grandes eventos, isso tudo já está proibido, é um decreto que já entra em vigor, né, amanhã, no mais tardar, amanhã de manhã, já com a publicação no Diário Oficial do município, a intenção é justamente essa, de restringir as aglomerações, ficam aí, né, bares, restaurantes, similares, todos com a capacidade reduzida para metade, apenas 50%, volta aquelas regras, né, de distanciamento de um metro e meio entre as mesas, as pessoas não podem ficar em pé, consumo de bebida, alimentos só sentados, já para shoppings, salões, mutirama, zoológico, esses outros estabelecimentos, também reduzindo aí a capacidade pela metade, outros tipos de eventos, só se tiver uma autorização prévia, e eventos sociais, que são casamentos, aniversários, também com essa limitação aí de 50% da capacidade. Daqui a pouquinho, eu vou voltar aqui nessa edição do Goiás Record para falar ao vivo com o secretário municipal de saúde, Durval Pedroso. Obrigado pelas informações, Mônica.